Olá, hoje nós vamos fugir da família Barry aqui no Roblox e olha essa prisão é bem simples, eles já estão aqui ó Acho que eu tenho que quebrar aqui na verdade e sair correndo Pra onde? Ai meu Deus, já tem que começar aqui já, que loucura, vamos correr pra cá então Ah, eu tô subindo meio esquisito Eles não sobem aqui, eles são bem lentos na verdade Ah, não foi nesse que eu fiquei 20 anos aqui pra passar? Acho que não, mas vamos ver aqui, apertamos Nessa plataforma, que massa cara, esse é diferente né Vamos entrar aqui agora Olha, tem um bicho esquisito ali cara, um Bower bem esquisitão Ah, tem uma mola aqui ó Aí quase que eu caí Cara, esse não é normal não Puxa a alavanca Ele cai aqui ó Vamos pular né, pra não pegar na gente aqui Esse negócio Aí tem uma abertura, a gente corre pra cá pra abertura Uma plataforma que você tem que correr Aí, pulou Vamos ver aqui ó Ele abre aqui Isso, abre essa porta Abre essa Ah, deixa eu ver aqui Ah, tô falando muito A Aqui é diferente né, achei que era tipo um Bower normalzinho Mas é diferente Ah, caí cara Tá, a gente volta desde o início Nesse negócio, mas tá tudo aberto Ok Quase que eu fui de base Tem uma menina que eu acho que tá seguindo a gente Tá Já tá aberto aqui Você tem que ir mais pro lado E pular Plataforma Pulei tranquilo Aí, agora sim Tem uma tubulação aqui É o que a gente conhece né cara Vamos entrar aqui Corre, 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 corre Isso, pulou aqui Pulou aqui E aí cara Até agora Sem problemas Ah, tá Isso é reset Vamos pegar aqui Cara, daqui pra cá A gente consegue pular Daqui pra cá não Tá, a gente vai Pular aqui agora Não tem nenhum botão Tá Nossa Cuidado hein Cuidado aqui Senão a gente é frito Cara Frito não A gente é Moído Pronto Fomos moídos Só falar aqui Caraca O cara pulou muito rápido Vamos Renassa Renassa Renata Renassa Cara Ah, é muito difícil pular aqui Vamos ver se a gente consegue Mas Tá muito difícil Vamos ver aqui Aqui ó Eita Quase que foi Aí cara Conseguimos Nem acredito que a gente conseguiu Passar dessa parte Foi Aí abriu sozinho Vamos direto Vamos direto Não tem muito O que pensar Perdemos Aqui não tem muito o que pensar Aqui tem Ah, tá de sacanagem A gente vai ficar preso nisso Aí Vou dar um pulinho pra cá Pra direita Aí Conseguimos Aperta essa Alavanca aqui Que vai Nos direcionar Pra essa porta Aqui Aqui a gente tem que apertar Até abrir Eu nem tô vendo nada Cara Só tô indo Só Tá Aqui Acho que a gente Ai Tem um cachorro aqui Como que a gente vai fazer isso? Ah tá Ele corre Ah Fui pego Pelo cachorro Barry Que bicho esquisito Fui pego Aqui Vem de boa Tá Vamos ver Ele tá aqui Vai Nem entrei Cara Nem entrei Negócio Já fui pego Aí Conseguimos Vamos pular Aquele bicho Ia pegar eu? Nossa Cara Tem um bicho gigante Aqui Mas não conseguiu Bobiou Bobiou Perdeu Tá E agora? Ah Não tem que chegar Até o fim Legal 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 Vamos Fio Nossa Nossa Vai Como que faz isso? Vamos ver Tem que ir Até aqui Até aqui E pular Aqui a gente não pode errar Não já era Pronto Apertar aqui Ele vai fazer alguma coisa Ae Fiquei tranquilo Vamos por aqui Estou até falando menos Puxo para baixo E Ah Tá Tem um olho Do Barry Aqui Bem louco Vamos pegar Essa dinamite Obter Abre A gente tem que colocar Ela aqui Pronto Explodimos Olha o Barry Lá vem Bem louco Caraca É uma família Mesmo De policiais Barry Todos querendo Um pedacinho Vamos por aqui De novo Vamos ver Se a gente consegue Passar Ui Quase que eu fico Aí foi Tranquilo Até agora Até agora Tá tranquilo E Agora A gente tem que pular aqui Ah Tem que correr Desse Barry Cadeirante Tem que correr Desse Barry Aí Cara Isso que a gente tem que fazer Caraca Cara Abre isso Ah Pegaram eu Que droga Eu sei que tem que abrir Aqui Seu cabeça De purunga Nem foi Nem chance Olha isso Olha isso Ai Morri Cara Parei ali Loucura Ah Ah Eu acho que não pode acordar Ele Quer apertar aqui Alguma coisa Ah não Isso daqui É de comprar Ah 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 cara Bobia ilegal Aqui Bobia ilegal Bobia ilegal Vamos ver Vamos ver Ah cara Meu Deus do céu Ah não Ah não Aí se eu tá brincando Comigo A gente desliga Aqui e vai dormir Pelo amor de Deus Cara Vamos lá Tem que ir bem Por aqui Bem Aqui na ponta Ah Sério Caraca Cara E ainda tem que comprar Pra pular aqui o negócio Eu ia pular mesmo O bagulho mais chatinho Que tem aqui E a gente tá se batendo Aí Foi Na verdade Era só uma distração Aquilo ali Ah Sério Pulei antes Cara Tem que voltar Lá do início Lá desse bagulho Ai ai Aí foi Pelo menos aqui A gente já Entendeu O que tem que fazer Aí Foi Foi Conseguimos Tô até aliviado Não Aí Conseguimos De bobira Quase que a gente Foi de arrasta Tem alguma coisa Que vai acontecer aqui Ai Meu Deus do céu O que que é isso Tá Cadê minha bazuca Caraca Caraca Que demorado Esse bicho Policial duro Vamos ver O que que a gente Tem que fazer aqui Acho que Esse é o final Já Esse é o final Tirando nele Aqui Deixa eu ver Se no zóio Ele fica mais Fácil De acertar Cera Não Aqui nem pega A cabeça dele Nem pega Vamos ver por aqui A pança dele Aqui Agora sim Já foi rapidinho Mil anos Ae Conseguimos Cara Ele vai explodir Sei lá o que que ele vai fazer Vamos pegar aquele carrinho ali E terminamos o bagunho Aqui Bem legal Cara Muito legal Dirija Isso aí Mas é isso aí Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Comenta aí Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal E falou pra vocês Peace